Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Unbox aqui no canal E hoje eu vou estar aí, ó, mostrando pra vocês o que foi que eu peguei aí nessa Black Friday Eu comprei aí na Black Friday na Americanas E cara, tipo assim, eu comprei na sexta, né, que foi o dia da Black Friday Chegou no domingo, velho, sério mesmo, eles me mandaram no domingo isso aqui Com dois dias depois, chegou E eu nem acreditei, né, confesso a você que nem acreditei Não deu tempo nem da minha mãe avisar que eu peço pra enviar pra casa da minha mãe Deu tempo nem dela avisar, quando eu fui ver, já tava lá Ela falou, ó, chegou o negócio aí pra tu Eu fui, foi nada Aí, quando eu fui abrir aqui, fui ver Americana Tá mostrando aqui pra vocês, tá tirando aqui ele aqui Aquele mesmo modo adesivo aqui E a gente vai tá desfarelando aqui Farelando tudo aqui Bem, irmão, que adesivozinho chato de tirar, velho Caramba, olha só Olha só, eu comprei o Mortal Kombat lá Edição Steelbook, velho Eu achava que a edição Steelbook ia vir Coisada, né, mas não, ele vem no... Ela vem numa caixinha aqui, ó Agora, o que eu acho estranho é que não tem, né, dizendo que jogo é, ó Ele só diz aqui Que é o Warner Bros O Recurso de Playstation Bá, bá, assinatura Playstation Playstation 5 Soft Bá, 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 bá Tem aqui, ó Soft Mortal Kombat 1 Bem aqui De um pouquinho Se dá pra ver Eu achei muito da hora, véi Lacrado, ó Mortal Kombat 1 Steelbook Né E eu peguei lá Na Black Fighter Vamos abrir, né Vamos abrir, Junior Vamos abrir Porque vai que vem detonado Alguma coisa aqui dentro E como eu falei A gente não tem pretensão assim Né Tem gente que compra essas coisas, né Aí com pretensão Ah, eu vou vender depois Coisa e tal Não, eu não compro Com essa pretensão De querer Mais tarde ficar caro E Eu ganhar um dinheiro Em cima disso, não Eu compro, não dá Esse aqui eu comprei Pra poder brincar com ele No meu Playstation 5 E aí eu vou abrir Eu gostei da caixinha, véi Achar que a versão Ia vir Aí, meu irmão Olha que da hora, véi Olha só que da hora Ela vem com Steelbook E vem com a capa normal Olha o Steelbook Dela mesmo Como tá bonita, véi Caramba Até tá ruim pra abrir Olha só, véi Como tá bonito O Steelbook Dessa aqui, véi Na moral mesmo E vem com dois discos Muito da hora mesmo Não é uma coisa assim Que você É aderente Que você passa o dedo E sente Não, é meliso E o jogo tá aqui, né Vamos abrir o jogo também Com a capinha normal Com a capinha normal Aqui, ó Que da hora, véi Pô, véi Não gostei Da versão Steelbook Aqui de Mortal Kombat, véi Muito da hora mesmo Paguei duzentos contos Nessa edição Steelbook Duzentos em merengue Tô abrindo aqui Já abri aqui E aqui tá o jogo, né Mortal Kombatzinho aí Vem com o Tânia aqui Meio que Desenrolada Vem com os códigos De download de Tânia E de Shang Tsung Os panfletinhos aí De download, né E a gente vai tá Resgatando aí E essa é a edição Steelbook Do Mortal Kombat 1, véi Eita, meu irmão Então, se você gostou Não esquece Deixe teu like Eu gostei muito Eu gostei muito Na moral mesmo Né, assim Eu comprei algumas edições Steelbook Eu acho que eu tenho Sekiro Mas eu não lembro De ter vindo assim Numa caixinha não Acho que o Final Fantasy Que veio Não tô lembrado não Mas eu acho que o Final Fantasy Foi que veio Final Fantasy E... Eu não sei, véi Não tô lembrado não Juno Juno, me confesso Que eu não tô lembrado não Mas eu achei Da hora demais Confesso a vocês Que eu gostei muito Tô colocando aqui Gostei muito mesmo, véi Um item top mesmo Top, top, top Das galáxias, véi Na minha opinião Um item top Essa é a edição Do Steelbook Aí do Mortal Kombat 1 Muito legal mesmo, véi Muito top Beleza, galera Essa foi a unboxing de hoje Mortal Kombat pra mim é Quem acompanha as lives Sabe que eu sempre joguei Muito Mortal Kombat aí Né, principalmente Mortal Kombat 1 Sempre gostei muito De jogar ele E agora eu vou poder brincar aí No meu Playstation 5 Esse Mortal Kombat aí, né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou não esquece De deixar o seu like Compartilha esse vídeo Na rede social Se não tá inscrito Se inscreve Se quiser ajudar a gente De alguma forma financeira Seja membro Né, tem aí Também o nosso Pix Que você pode estar ajudando a gente De alguma forma financeira Tem a loja também do canal Né, e se você assistiu O vídeo até aqui Bota aí Hashtag MK1 Que eu vou saber que você assistiu O vídeo até aqui Essa foi a minha Black Friday Fora as outras coisas Que eu já comprei, né Que eu comprei também Na Black Friday Em loja física Isso aí foi o que eu comprei Na internet Espero que vocês tenham gostado É isso aí Valeu, falou É nóis Fui Choose your destiny Test your might